Olá, galerinha! Bem-vindos à aula do quarto ano História do Ceará. Aqui que vos fala é o professor Wilson, doutor no integral. Hoje a aula é sobre a luta pela posse da terra com indígenas do Ceará. Ainda hoje, os índios lutam pelo reconhecimento de sua identidade étnico-cultural e pela demarcação de suas terras, embora seus direitos sejam oficialmente reconhecidos pela Constituição Federal de 1988. Em 1985, com o apoio da Pastoral Indigenista, foi criada a Associação das Comunidades dos Índios Tapeba de Calcaia, a CITA, com o objetivo de retomar a terra indígena. Essa associação passou a organizar debates com a sociedade civil, além das lutas de resistência do povo Tapeba. Depois de quase três décadas de lutas pela posse da terra, é que o povo Tapeba conseguiu finalmente, por parte do governo, a efetivação da demarcação de suas terras. No dia 19 de fevereiro de 2016, recente, na presença do ministro da Justiça na época, Eduardo Cardoso, o governador do Ceará, Camilo Santana, assinou o termo de acordo para agilizar o processo de demarcação das terras dos índios Tapeba em Calcaia. De acordo com o documento, uma área de 32,4373 hectares será destinada a 280 famílias pertencentes à tribo Tapeba. Depois de anos de luta pela demarcação de suas terras, os índios Pitagari, de Maracanau e Pacatuba, e os Tremebé do Córrego, que é Itarema e Acaraú, que é interior do estado, e da Barra do Mundau, conseguiram também portarias declaratórias que garantem a demarcação de suas terras. Mesmo tendo sido expulsos de suas terras e obrigados a viver de acordo com os costumes impostos pelo homem branco, os povos indígenas do Ceará resistem bravamente ao preconceito e à discriminação imposta pela elite dominante. Procuraram repassar para as novas gerações suas danças e tradições, como, por exemplo, a dança do toré, um ritual de valor simbólico e religioso, que vem sendo preservado entre as tribos. Resistindo à opressão e à discriminação, os índios Tapebas sobrevivem do cultivo da terra, da pesca e da venda de artesanato. Sendo estas atividades a maior fonte de sobrevivência desse povo, sem falar das apresentações que fazem para os turistas e as escolas que visitam a comunidade. E o indígena, e o índio, desculpa, resiste à dominação colonial portuguesa. Os índios resistiram a toda forma de exploração. Para escapar da escravidão, fugiam para os aldeamentos criados pelos jesuítas. Apesar da maneira diferente de viver, em que era imposta a cultura europeia, os índios continuaram resistindo e preservando sua identidade, suas crenças e seus rituais. Índios Tremembé. Quem são eles? Os índios Tremembé vivem em Almofala, em Capinha Sul, córrego Pereira. São aproximadamente 3.500 índios que reivindicam 4.900 hectares, somente na região de Almofala. Há mais de 20 anos, esse povo luta na justiça pelo direito à posse de suas terras. Enquanto não conseguem, são obrigados a trabalhar para os morceiros que tomaram as terras indígenas em decorrer da história. Diante da dificuldade de conseguir um pedaço de terra para plantar muitos índios, acabaram migrando para os grandes centros urbanos. Índios Pitagari. Que eles estão lá de Maracanãú, Guaiúba, por ali. No distrito de Santo Antônio do Buraco, localizado no município de Maracanãú, encontramos a reserva indígena dos Pitagari. Esse povo habita o local desde o século XVII, quando foi catequizado pelos jesuítas. Os descendentes dos Pitagari atualmente sobrevivem numa pequena reserva formada por casas de taipa sem luz elétrica, água tratada e praticamente sem escola para seus filhos. Em dezembro de 2006, os índios Pitagari tiveram suas terras demarcadas pelo Ministério da Justiça. Os Pitagari são a segunda etnia no Estado a conseguir a delimitação de suas terras. A primeira etnia foi a Trebebé, que vive no córrego João Pereira. Em índios Anasté, quem são eles? Nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Calcaia, foi localizado o povo Anasté, que está em processo de identificação como povo indígena, aguardando assim a delimitação de suas terras. No mapa, a seguida ao mapa do nosso Estado do Ceará, destacamos os municípios cearenses, onde encontramos os índios Itapeba, Itaguari, Genipapo Canidé, Tremibé, Careri e Paiacus. Então, vamos lá. Aqui temos a legenda, que é onde são um, dois, três, quatro, cinco, seis grupos indígenas localizados aqui no nosso Estado do Ceará. Os que estão pintados de roxo, lilás, são os Itapebas. Eles ficam mais localizados em Fortaleza. Mito, gente, desculpa. E Calcaia. Aqui de amarelo, é os Pitagari, e se localiza em Maracanãú. De vermelho, o Genipapo Canidé, eles são localizados em Fortaleza. Agora sim, Fortaleza. Onde está pintado de verde, que é os índios Tremibé, eles são da região norte, precisamente na cidade de Itapipoca. Na cor laranja, é em Cariri, que é, no caso, os índios Cariri, eles ficam aqui na região mais do lado oeste, em Craterus. E, por fim, os índios Paiacus, eles ficam no litoral do Ceará, precisamente na cidade de Aquirais. Resumo de atividades. Atividades de casa, vocês têm que pegar o livro de história, do Ceará, e resolver as atividades das páginas. 48, 51, e 52. Ok? Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem em paz, tenham uma ótima segunda-feira, e até a próxima. Tchau!